Nossa Oh, faz aqui o favor de sempre Tem que apertar aqui depois Tem que apertar aqui Tem que apertar aqui Tem que apertar aqui e aí e aí e aí e aí ó galera sobre a missão lá daquele código a gente pegar agora quem sabe a gente vai fazer aqui a charada é muito difícil o que acontece pula essa fase e a gente também não quer isso né não precisava fazer essas missões o lado para a próxima fase aí é a paia toma George furtivo no escuro você tá doido essa neblina é o máximo o amor de rua não eu perdi meu save pai pera aí deixa eu ver se eu perdi a não não realmente eu perdi eu perdi ae não é porque eu perdi a씨 eu perdi a ele eu perdi a gente aqui eu perdi a gente aqui eu perdi a gente aqui Tchau, tchau. 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 Estou me perguntando para você enviar um negócio para ele colocar mais saldo no tráfego. Quem quer colocar mais? Esse pagamento... Aquilo ali venceu? Não sei. Você toca isso? Olha. Toca esse aqui, né? Olha assim, tenta isso. Talvez não venceu ainda não. Demora a vencer o boleto. Você tentou isso? Já foi estranho aqui todo. Eu já estava aqui, porra. Ô Max, aí você copiou todo o link, tá? Tem parte branca também. Eu sou um ador. Aqui vai estar a senha dessa porcaria de... Mano, mas é que negócio pular o jogo aí, não compensa fazer. Aí, ó. Olha o enigma aqui. Tem como fazer de cabeça. Mas se não fizer, não tem jeito não, olha lá. Olha lá, a Natsu é anel naquela. Pelo menos isso eu acertei. Tem como saber essa porcaria não. Não. Essa água não derrete. Ele... Oh, meu Deus. Vai acabar comigo. Nossa, eu vou passar pela porta. Não, é difícil demais, velho. Tem várias e cada jogo é de um jeito. Eu olhei até no YouTube ontem. E não achei uma. Tentei copiar dos caras e não dá. O jogo, acho que dá uma diferente para cada um. Mano, agora eu acho que é lá. Quer passar a senha? Eu vou sair do mapa. Sobrou esses dois amuletos aí, ó. O da loja. Olha, eu vou voltar só da loja. Olha, eu vou voltar só da loja. Tarei, tarei. Véi, a última palavra aqui tá Deixa eu ver se eu falo alguma coisa Agora eu tenho que lembrar onde é que é, véi Aquela ali, ó E... Eu acho que eu vou deixar pra trás Toda hora faltam mesmo Você acha que você dá com onde me guiar? Eu acho que você dá com onde me guiar Eu acho que você dá com onde me guiar I thought I saw someone right here Let's check the place just in case Hello? Hello? Holy shit! Holy shit! When you cross one hour, you cross them all Okay Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Não pode faltar, né? Oh... 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 Cadê o coração? É... Olha lá, véi Janela Você falou que é pela janela, né? Alguma janela As janelas estão trancadas As janelas estão trancadas As janelas estão trancadas Trancadas... Brancadas... Trancadas... Oh... Oh, Max... E eu acho que até essa questão de vídeo ajuda muito, sabe? Eu acho que é melhor do que a básica, te falar a verdade Dá mais engajamento, né? As pessoas gostam mais Eu passei? Joga o lugar ou não? Espera Cadê a música, amor? Que música? De... Aqui Depois que é ele, hein? Deixar uma cura Deve estar com saudade Deve estar com saudade Saudade 8 metros, véi Depois que é 7 Como é que usa esses efeitos? Tem que baixar? Ah, tem que comprar Não, tem que comprar, não Faz isso É de graça Tem download, não? Não 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 Eu não paguei, não Uma vez que eu usei isso Eu e meio Esse do virote é bom, hein? Não Sai o que é o negócio da gás frio do banco Nossa, que lá me deu bom medo, meu Deus Mano, tá vindo uns trem ruim, velho, não quero fazer aqui os trem ruim, o que que eu faço isso aqui? Então, aí eu tava pensando a gente trabalhar mais essa questão de vídeo, sabe? A gente faz também arte, só que a gente coloca, vai alternando, sabe? Coloca uma semana vários vídeos, aí depois umas duas, três artes, entendeu? Tá dané com a sensação aí Oi? Me ouvindo duas vezes, aqui e aqui Vou criar com os bão, foda-se Vou desequipar Esse, esse, esse Esse E vou criar e vai me foder tudo aqui, ó Se esse trem não der certo Nossa, é as cofas Mano, cadê o resto? Quer dizer que... Eu desequipei, cara Ah, esses é o que sobrou, mano, não vai dar mesmo, tem que quebrar eles E aí, eu já, eu jopei o negócio, filho, e quatro não fazia mais, não Que nem esses amuletos de quatro, aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Poder isso ser Stilton? Eles trazem comida para mim, em e fora, como o vento. Eu acho que eles estão com medo. Estão sem poder. Ah, eu achei que eu estava sem mana. Quando ninguém mantém as ruas secas e secas, a casa vai morrer. Enxergo nada. Deixa eu ver a bendita à runa. alguém foi outra coisa, foi runa né, o poder não tem porcaria nenhuma, ó tudo passivo ó vejo no escuro e observo se eles viram através de paredes de uma forma mais furtiva por um momento esse dominó aqui, você mata um e mata o outro, não é isso aqui? aqui eu também não sei você pode confeccionar runas, cria runas gastando osso de baleia, o que é osso de baleia? o que é osso de baleia, o que é osso de baleia? o que é tira que vai é na faca você vê que a baleia aqui é a topzeira eu pensei que você e eu estávamos procurando, mas o baleia não tinha paredes o que é osso de baleia, o que é caro? o que é o baleia, cria-te, a baleia e a perda osso de baleia... eu ouço isso! eu ouvi! você? algo dentro de Aramis Stilton se derrotou como um chique-loque. A parte dele e a parte de esta casa nunca deixou aquela noite. Os dupes e o seu círculo ainda estão se juntando aqui, colocando o seu grande plano em movimento. Delilah's plan. E uma parte de Aramis Stilton sempre está aqui, ainda está se rompendo. O Void não é exatamente um lugar e é muito velho e estranho do que você poderia saber. Ele te assiste de dentro. E no coração de Stilton, o Void está se rompendo por um pincel deixado por Delilah's pequeno trigo. Até a mágica é perfeita aqui. E as coisas não funcionam. parecem assim que eles deveriam. Pegue isso. Imagina que é um tipo de espécie de tempo. Vá e veja o doce e Delilah. Vê para si mesmo o que eles fizeram. o que eles fizeram? O que eles fizeram? contornar obstáculos e escapar de inimigos eita você não pode treinar entre a linha do tempo quando um obstáculo ocupar sua destino missão olha aqui olha que viagem entre o tempo e o passado As danças que tínhamos aqui... A única maneira de sair daqui é através do presente. Usando esse espaço de tempo. Eu quero tirar esse trem daqui. Eu nem precisei comer. A gente vai comer essa nóia aqui. Esse jogo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não, os inimigos não me pegam, os inimigos. Eu vou ter que sair daqui, eu acho. Aquela coisa de bens que o Ashworth fez. É no cilindro. Eu o ouço na noite. Ah, eu tô perdido já nessas voas. Ah, eu tô perdido já nessas voas. Esse velho aqui? Pra quê? Eu posso pensar de melhores usos para todo esse ferro e ferro. Um galo que vem à minha mente. Vamos ver se eu tenho isso. Certeza usar nele? Eu acho que eu ouvi algo dentro da minha roupa. Theo? Onde você está, meu amigo? Eu devo falar com você. Vamos ter tia na cozinha. Um vagabundo. Um vagabundo. E caça no negócio que eu roubei dele. Mano, peraí. Eu realmente tô perdido aqui. Peraí. Janelas. Da última vez foi janelas. No começo do jogo eu já comecei perdido. Janelas aqui tudo fechadas. Ah, eu acho que eu tô ligado. Quer ver? Quer ver? A partida do Dukes está no estudo. Ou eles eram. E o Stilton tem o local. É, ok. É alto, né? Tá vendo, né? Tá merda. O problema do jogo é um negócio que eu esqueço assim, ó. De ler. E tem missão que eu sei que tem que ler, velho. Eu não posso usar poder, né? Eu tava de costas. Eu achei que tava de frente. Eu acho que válido por lá, né? Os valores de la cor da quente ontem! Um mal melancói. Uma malucação. Um malucação. Um malucação. Um malucação. Um malucação de nós. Um malucação. O que é? Onde ele vai? Eu sei, mano Vamos ver se ficar caladinho Aqui parece Eu quero ver o coração, né? Do... Isso aqui vai ser uma mexilha Isso sim vai ser uma mexilha O que vai mudar no presente dependendo do que eu faço aqui na noite? Meagan Claims Stilton was a good man at odds with the Duke O que eu tô comendo? Jordi Cavalina Só nos rodeios Tô no outro lado essa porcaria Mano Eu vou fazer a missão Eu sempre falo que vou fazer a missão Esse trem me incomoda aqui, viu? Onde? 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 Eu posso... Vamos lá. Dei Stilton realmente jogar a harp? Oh, é você. Você tem que entender. Eu vou chamar para a ajuda se você não quiser. Alguém me protege! Eu não quero que ela! A primeira parte é essa. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Que cheira? Está com o soldado ali, mano. Sim. Ok? Vamos lá. Vai voltar ao passado. Mas já vai ter que ... Não vou não ser, mano. Porque hoje eu tinha que malhar a perna e a perna tá um regaço só. Não, 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 não. Derruba a estátua com a espada. Espada, né? E agora? Sempre conflito, poder, respirar, perna. Para mim, o que eu não daria só para manter sua mão na minha. Mais uma vez. Olha, ela tá trancada ainda, poxa. E aí 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 O que é isso? O que é isso? Não, eu não sei voltar e nem sabia. O que é isso? 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 Ah, tem um bicho aqui. Eu não consigo pegar porque eu tô aqui assistindo na mão. Não. Mano, que cajão! Maledito! O jogo tá de tiração com a minha face. Deu pó! E aí? E aí? Boa! Tapa que a porta se abriu! Ah, mentira! 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 Por que você está morto? Mentira! Mano! Tem um coração aqui! Ah, Jesus! Tem um coração aqui! Um, dois! Não consigo usar o trem aqui, vai. O boneco não sobe. Também não. Lá vem essas tretas de novo, né? Tem que fazer aqui. Porra da manivela. Tá bem, mano. Meu negócio passa ali, meu tio. Meu Deus. não é o que você viu mano mentira Seguiu o que é doido? Meu Deus! O botão 1, cara! Ei, Gabi! Ela tá apontando pro T aqui. Tá fraca, né? Vamos ver se deu. Fiz uma mexida aqui. Olha lá! Ah, lembrei. No passado você encontra uma nivela fora da sala em um nada. E eu gastando bala à toa aqui. Mano, mas lá tinha um trem bloqueando a porta. Eu achei que era na porta. Que mexida. Tô quase fazendo a missão e deixando isso pra depois. Que é o certo, acho, que eu vou fazer nesse jogo. Ah! 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 Não. Oh meu Deus, antes não deu pra subir aqui na água. Ah, 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 ah. Dá a válvula mesmo, velho. Vai precisar da... da bendita válvula. o ar se sente quase eletrificado aqui o bicho chato meu deus é muito caro aqui pai eu não posso ouvir nada seria fácil se pudermos abrir a porta e ficar mais perto a combinação que você viu não funciona? eu tenho uma olhada do notebook de Stilton ah não mano isso me desanima não 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 Quem está lá? Vá lá, nas ruas! O que eu vou fazer com isso? Nossa senhora... WTF? WTF? Mano, fiz a limpa ali nos carinhas, você tá doido, fi. Eu morri sem ver ali também. Deu uma massacre, hein? Que olhe, que olhe, que olhe, que olhe. Seria fácil se pudéssemos abrir a porta e ficar mais perto. Olha que porca... Não... Não! Eu estou com os correntes! Não! 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 Eu vou pegar um novo ar, não! Ah mano, esse aqui eu não gosto de troca É ruim demais, tem de trocar E depois você tem que Não, não, não Depois você tem que pegar esses amuletos e runas Tem uma runa aqui, tem amuleto ali que eu não dei conta Vou pegar essa runa Oh meu Deus, dá-se carinha Isso tem um papel junto com O velho lá que Colou pra botar pra dormir lá do O velho do piano Ah mano, esses bichos que eu tô correndo Colou três, papai Ah mano, eu vou pegar essa runa Ah mano, eu vou pegar essa runa Eu vou matar você O que está acontecendo aqui? Ah não Meu Deus, que tanto cara Ah, esse mapa tem mais mapa O que é que é o que você falou, hein? Estou atrás da sua guarda, ok boys? Olhe em todos os lugares Não tem nada Não tem nada Mentira Mentira Que mentira Eu também não sei da onde Aqui combava com teleporte Mas não tem teleporte Como assim cada bruxa vale por dois Não tem nada Não tem nada O que é? Olha o que é O que você quer? Descubra! Descubra minha cabeça! Você! Você tinha que ir! Tem um negócio aqui, ó. Mano, tá bloqueado. Ah, tá. Uh, bad thing. Yes. Well, the scars show up in the morning. I have to hurt you. I'm gonna be chillin. I'm gonna be chillin. I'm gonna be chillin. There we go. That was. Hello. 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 tight go pool. Now I get to go. Hello. Vai fazer a missão agora. Eles não querem você aqui. Por que você está cansado? Está bem. Não, 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 não. Espera. Não pode. Então só falta que é lá, né? Não pode. 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 Vamos ver uma treta que é isso aqui, né? Simples assim. Ah, mano, tem senha, rapaz. Eu não peguei nada de senha, não. Não pode. Não pode. Não pode. Acho que a senha ficava... É, mas é bom. Não pode. Não pode. Não pode. Apenas. Esse aqui é o presente. 101, aqui tá 101, vou voltar no passado, vai voltar no passado, né? 238. Tá bom, que acabou, ué. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô outro jovem. Amor, é 77. Galerinha, eu vou ter que ir, que Giordina vai ter que ir no curso. Não pode matar o velho. O que que eu faço com o velho? Por que? Se eu matar o velho, o que acontece? O que acontecerá? Ele diz, fique alerta, e eu digo, eu sou alerta. Ah, mano. Tem que ficar com o velho. É meio seco. Eu poderia, realmente, ir para um whisky ou algo. Talvez uma das duas bebidas. Se matar, não muda nada. Se não matar, muda tudo. Ah, é que é... O Grande Guarda estava protegendo o Stilton, então. É que é o cara lá, ó? Eu vou lá, que eu tenho que levar no curso. Depois eu volto aí, né? E faz isso aqui, beleza? Eu não vou matar ele, não. Dar uma salvada aqui. Eu vou lá. Essa bichinha está surtando. O trem é sete horas. Hoje é mais de sete horas. É, o trem. Depois eu volto aí, a gente te avisa. Falou. Ele está no... Travou. Ué, travou, foi tudo. Explodiu o PC aqui. Explodiu o PC aqui. É, eu vou para o curso... Eu vou parar de... Tchau, é nice job. Vou dar pra ela aqui, ó. Aqui, Vivi, o control. Tentei. Olha. Tentei a luzinha, tá vendo? Que ela muda de cor, tipo assim. Põe o copo rosa. Bom, quando eu estou jogando, deixa rosa. Quando joga no verde. Vou ter que desligar aqui, q a trem bobo vai... Vou ter que desligar aqui, q o trem bobo, ó. Vou ter que desligar aqui, q o trem bobo, ó. Tchau.